Eu era mega fã, eu tô sendo aqui totalmente decepcionada, avançada. Normal, tem um monte de gente aí que é mega fã da Blogueirinha. Mas eu vou te falar, vai continuar mega fã. Porque as fãs da Blogueirinha gostam mais disso. Não, eu... De serem de estar piadas na cara. Elas gostam, não gostam da Blogueirinha. O assunto vai ser eu, gente. Sim. Você não é apresentadora de milhões. Você puxou pra isso. Foi você que quis. Não tá na hora de ir embora, não? Por quê? Não, eu gostei. Não, tá na hora. Gostei, eu adorei aqui. Não tá na hora de ir embora nada, meu amor. Eu acho que tá sim, hein, filha. Quem te falou? Eu falei. Eu falei. O diretor também falou. Tá na hora de ir embora, né? É não, é quem? É alguém? Você quer ir embora? Eu não quero mais ficar perto dela. Tá, então a Vivian pode sair e você sentar nessa cadeira aqui do meu lado. Tá pronto. Gente, quero agradecer aqui essa oportunidade de estar com vocês. Blogueirinha, olha, apesar de tudo, não tem nada pessoal. Claro que não, amiga. É só trabalho. A gente vai se ver muitas vezes ainda. E vamos se ofender também, não tem problema. E aí, a hora a gente se ama também. É, a troca de ofensa. Eu não saio. Amiga, tô querendo ir pra Manaus depois do Rock in Rio, tá? Amiga, você sabe que lá tem casa, comida e roupa lavada pra você. Galera, beijos. Ó, amiga, força. Prazer, foi um prazer de força aqui nessa live. Porque, né, eu vou levar minha canequinha, que esse programa ali dá brindes. Beijos. Vai. Olha, inclusive esse brinde eu vou levar, inclusive, pra cá também, gente. Quando acabar o programa. Tu nunca teve uma caneca com teu nome? Já, tive várias. Eita, se achou. Ai, ai, toma. Vamos ver um pouquinho do Jason suado, gente? Vamos. Eu, hein, eu quero. Vamos ver o que ele tá cantando. Tira a câmera. Gente, é com esse som do Jason que agora a gente vai ver os tweets da galera. Vamos, vamos. Vamos ver os tweets, Ana Clara. Nossa, o Jason tá um tchutchuco. Nossa, ele é um tchutchuco. Vitória mandou, meu Deus. Estou, calma aí. Estou vendo o Rock in Rio pelo Multishow e que estúdio maravilhoso que Ana Clara está. Gente, que babado. Obrigada, mas sou eu, blogueirinha e Valen. Valen. Valen, se o post não te quiser, eu quero. Manoela mandou um xablau. Fica com Deus, Manoela. Desculpa, é porque eu não sei se tá no telão. Nossa, o Jason apareceu, ele levantou. Gente, o tanquinho dele agora. Eu quase caí aqui na cadeira. Nossa senhora, gente. Eu achei que você tivesse ficado com inveja da Manoela chegando na Valen. Não, eu achei que ia, sei lá. Chegaram na Valen? Chegaram. Mentira. A Manoeli falou, se o post não te quiser, eu quero. Beijo, Manoela. Tamo junto. Depois a gente vê isso daí. Parabéns, parabéns, hein. Manda foto. Jennifer mandou, hashtag Ana e a vegana está sendo a melhor coisa do Rockin em 2022. E só minha opinião importa. Mas olha, espero que a Ana não tire mais uma vez a oportunidade da Blogs de aparecer ao vivo na TV. Nós, fãs da Blogs, vamos nos cobrar. Pois hoje ela apareceu. Eu falei pouco, amiga. Você falou pouco. Eu fiquei nervosa na hora, sabe? Joguei a bola pra você, levantei e você não chutou. Foi, gente. Ai, eu fiquei nervosa. Eu queria chorar na hora. Eu falei pouco, gente. Você deu um chutezinho pouco. Foi, foi. As pessoas esperavam mais de mim, né, na TV. Você podia ter mandado um no YouTube, o nome do nosso programa, você não falou. Nossa, eu fiquei muito nervosa na hora. Mas acontece também, né? Mas você falou super bem. Falei. O pouco que eu falei foi bem. Foi. Por isso que eu falei pouco, pra falar bem. Bem, isso. Amanhã vai ser outra coisa, gente. Já vem com mais confiança. Eu vou ver com o livro decorado, tá? Você vai ver. Eu vou falar muita coisa. Talvez você nem fale. Tranquila. Tá, talvez você nem fale. Tranquila. Então amanhã você estuda. Quem estiver no palco Sunset, quem vai pro palco Mundo. Você gosta de me humilhar, né, Ana Clarice? Eu, hein. Amiga, eu estou dando a bola na sua mão. Sabe se você fosse amiga mesmo, você ia me dar o seu textinho pra eu decorar? Eu trago pra você, então. Ih, gente. Ela quer me humilhar de qualquer jeito, né? É só o que eu escrevi. Não é o que eu falo, não é o que eu escrevo. Por que você falou que tinha que escrever alguma coisa? Eu não sabia. Isso não fui eu. Foi a equipe do Multishow que não te passou. Escreveram pra você, não escreveram pra mim? Não contaram pra você que você tinha que escrever. Entendeu? Eu estudei porque eu tinha que estudar. Aí ninguém falou assim, blogs, estuda, porque vai chegar só a hora de brilhar na TV. Gente, então amanhã eu vou querer saber cada fala, cada qual que eu vou decorar e vou vir com tudo. E eu garanto isso pra vocês, tá, gente? Mas eu não decoro, tá? Que terra caia sobre a Ana Clara se não fizer isso, tá? Caraca! Eu não decoro, quero deixar bem claro. Eu falo tudo da minha cabeça. Ah, é? É. Eu estudo e falo. Mentira, eu vi um negócio escrito aí na tua ficha. Não, tava escrito as informações. Nossa, e ela quer provar. Claro, você tá... Você não veio de bem, não? Você tá me desmentindo. São tópicos, ó. São tópicos, ó. Criou, luqueou, arrinha dos MCs, foi o que eu estudei. Nossa, mas isso você deixou preparado em casa? Você fez em casa? Estudei no workshop. E fiz em casa ontem de noite. Vocês fizeram workshop? Fiz. Eu não fiz. Workshop daqui? Workshop do Rock in Rio. Sobre todos os dias... Não, não é um workshop promovido pelo Rock in Rio. É do Multishow. Multishow promove. A gente fazia transmissão. E aí a gente pega cada... Caraca, Multishow tá de parabéns. Não, não é assim. Não é todo mundo que faz. Eu não fiz workshop. A Blô não fez. Porque a gente não... Eu sou talentosa, assim, sabe? Meu talento é... Não preciso disso pra decorar. É que a gente, no workshop, fala de todos os artistas, de todos os pautas. Isso é muito grande. E a Blô, ela vem aqui e sola, assim, ó. E fica ofendendo os outros. É. Eles gostam disso, Dél. Eles gostam disso. Eu sou paga pra ofender. Vamos ver um pouquinho do Jason? Vamos, vamos. Solta o Jason aí pra nós. O que ele vai cantar agora? Solta o Jason suado. Ele canta espanhol? É espanhol. É espanhol. Será que o rebelde... É o rebelde da parte dele ser espanhol dessa música? Porque eu conheço essa música. É essa. É muito brasileira, mano. É TV? Às vezes até é brasileira. É, no jeito de mensagem. Mas às vezes é pra economizar. Mão, tchau, barato. Eu adoro essa música. Tchê! Essa música eu conheço. Essa música é da Camila, Camila. Eu tô doida, né? Não, é a Camila. É, não é? É. Eu sei que eu fui no workshop. Eu sei. E ela vem, né? Talvez você não foi no workshop e não tá sabendo o justo, né? Vai, amiga. Vai. No rock ninho, Normandia? No rock ninho. Ah, é? No rock ninho. Calma. Eita, eita. E o workshop, o workshop tá... Amiga, são muitos dias. Quatro em cada. É muita coisa. Depois eu vou pegar lá e vou olhar. Eu sei, tá? O dia da Camila. Qual dia? Não, vai ser amanhã. Acho que vai ser no sábado. Que vem. Que é dia... 10? Do Coldplay? É no dia do Coldplay? Sim. É? Então pronto. Tá aí. Viu como ablou? Estudou? Olha, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, hein? Os assinantes Globoplay podem ver os shows do Rock in Rio em 4K, viu? Quem não assina pode ver também, mas vai ver no normalzinho. Os assinantes vêm em 4K. Ou seja, vocês podem ver o suor do Jason Derulo. Assim, ó. Tipo a Blô, que tá aqui, ó. Né, amiga? Nossa, ele tá bem suadinho. Ela tá passando mal. Eu tô encantada com essas bailarinas, cara. São bem bonitas essas bailarinas, né? Oxê, cara. Ei, Brasil. Ei, ele tá falando comigo. Ei, Brasil. Ei, ele tá falando comigo. Ó, não podia vir até aqui. Vai tocar funk. Vai tocar funk. Vai tocar funk. Eu entendi. É a minha música favorita. Falou que é a música favorita. Tá no spammy, tá no spammy. Música favorita. Que isso? Ele tá tocando Lennon. Lennon? Nossa. Que isso, brother? Gente, o Lennon deve estar passando mal. Papo reto. Sério. Meu bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Ai, preto. Ai, ele gosta mesmo. Ai. Ai, ele já tirou a camisa. Maciçado, trajado, trajado, lá lá no peito que ela gosta. No peito que ela gosta. Sabe que ela tá bem? Os caras que danam... Ainda? Agora quero o tempo inteiro falar... Ai, espressa. Essa coreografia eu sei, tá? A Lennon tá dando sim, né? Sei lá. Olha elas fazendo aquele coraçãozinho no TikTok. Como é que é isso? Tá tão suado. Não é assim? Aquele é assim, ó. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui é assim. Esse é TikTok? Esse aqui é assim. É. É, elas fazem essas danças. Voltou pra entrar ao anipular, a gente voltou aqui. Gente, Jason Derulo do nada meteu um L7 no palco. Ele ficou abarradão, né? Brother. Nossa senhora, gente. Brother. Ai, eu fiquei nervosa agora. Nossa, eu fiquei feliz, hein? É realmente muito bonito. Eu gostei. Eu gostei. Achei que botou pra... Pô, Lennon botou pra... Né? Eu também achei, gente. Essa música. Ficou até calor aqui, gente. Vamos chamar alguém aqui. E o nosso próximo convidado é o João! Belíssimo! E aí, João? Tudo bem? E aí, amigo? E aí, gente? Vocês estão bem? Estamos bem. Eu vi o Jason? Eu vi. Suadíssimo. Suadíssimo! Você viu ele agora tocando Lennon? Eu tava ali olhando. Falei, eu vou lá pra galera. Eu quase fui pra galera, amiga. Quase que você desistiu do programa, né? Quase foi. Não, não. Porque eu gosto de vocês. Obrigada. É. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas eu até mudei a pauta. A vô sabe. Tá, tá. Não, é pra poucos. Depois eu te conto. Eu conto pra vocês. Eu quero saber, eu quero saber. Eu conto pra vocês. É, vem cá. A Vivian falou que vocês passearam hoje. Passeei com Vivian. Mas eu quero saber o que mais você fez. Amiga, a gente curtiu o show do Alok. Cheque. Cheque. Que foi tudo, viu? Cheque. Foi tudo. Uns fogos de artifício. A gente desejou Feliz Ano Novo, todo mundo. Ah, eu vim de branco por isso. Foi tão lindo. O Alok adora fogos. Foi lindo pra mim. A gente foi pra área VIP também. Curti um pouco da área VIP lá. Fiz uns drinks. Ah, eu vou parar tomar uns drinks já já, mano. É, minha filha. Foi tudo, foi tudo. E tem comida lá? Tem comida lá? Tem. Alimentos, tipo, diversos. Alimentação. Pode ir. Tá tranquilo. Um pãozinho, um negocinho.